Todo trabalhador que está no mercado de trabalho e é contratado de acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tem direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem contrata é obrigado, por lei, a depositar todo mês uma porcentagem do salário bruto do trabalhador. Em vida, o trabalhador tem direito ao saque do FGTS para compra ou pagamentos das parcelas do financiamento da casa própria, e até para tratamento de doenças graves. Muitas pessoas desconhecem o direito a resíduos de FGTS ou previdenciário, deixados por parentes próximos que morreram e não deixaram nem dependentes e nem herdeiros. Só este ano, a Justiça em Minas já emitiu quase mil alvarás judiciais referentes a este tipo de pagamento. Quando há um beneficiário direto do trabalhador falecido, ele pode solicitar os saques do FGTS e do PIS nas agências da Caixa Econômica Federal ou até por aplicativo do banco. Já o saque do FGTS de dependentes menores de 18 anos só pode ser feito nas agências da Caixa. Outros sucessores, irmãos, tios ou primos até quarto grau, devem ser indicados por um alvará judicial. O juiz Antônio Leite de Pádua, responsável pelas segunda e quarta varas de sucessões e ausências do Tribunal de Justiça, diz quem tem direito aos resíduos de FGTS e até previdenciário do trabalhador falecido. Os herdeiros, em primeiro lugar, sim, seria segundo a lei do Código Civil, seriam os sucessores que têm uma certa ordem. Primeiramente, os descendentes, juntamente às vezes com o cônjuge sobrevivente. Se não tiver os descendentes, a gente pula para os ascendentes e por aí vai seguindo. Se não tiver doença, vai para os colaterais, até o quarto grau, o segundo grau são os irmãos, depois vem os tios, os sobrinhos e até os primos. O juiz esclareceu também que nos casos dos alvará judiciais solicitados para liberação de valores do FGTS de trabalhadores falecidos, o processo leva em média de três a quatro meses, dependendo de cada caso, e alerta para o cuidado com a documentação correta apresentada pelos advogados. É necessário instruir o pedido com a prova da condição do parentesco em relação ao falecido, a certidão de óbito, claro, tem que provar que a pessoa faleceu. Uma certidão que é fornecida pelo respectivo órgão previdenciário, a que era vinculado ao falecido, que é a certidão de existência ou inexistência de dependentes previdenciários. Então é necessário que essa certidão seja trazida, seja apresentada também ao juiz, para o juiz verificar se tem dependentes, só na inexistência dele que então a gente partirá para o pagamento disso aí, a quem de direito, segundo a lei, que são os sucessores legais.